A Igreja Católica na África constitui também a presença cristã no norte do continente. Pastor de uma comunidade de cerca de 25 mil almas, o arcebispo de Rabat, no Marrocos, destaca a importância da Igreja em um país cuja população é formada por 98% de muçulmanos. Edificar a Igreja significa testemunhar alguém que se quer seguir. Significa testemunhar o amor que foi doado a todos os homens e que acolhe todas as vidas de todas as culturas e religiões. O nosso papel aqui é fundamental e consiste em manifestar com a nossa vida que existe um Deus que ama todos os homens. Essa vontade de testemunho em um país onde o proselitismo é proibido é compartilhada pelas comunidades cristãs tradicionais, mas provoca dificuldades nos relacionamentos com as comunidades evangélicas. Não conseguimos nos encontrar porque não temos absolutamente as mesmas perspectivas. Para resolver isso, seria necessário o batismo, enquanto o que tentamos fazer é viver. E então as dificuldades que encontramos está no fato, por exemplo, que para um muçulmano, Lamta, é completamente indiferente que um cristão seja protestante, ortodoxo, batista, evangélico ou católico. Apesar disso, a Igreja Católica goza no Marrocos de um estatuto particularmente favorável. Suas instituições caritativas têm, de fato, plena liberdade de movimento. E é isso que permite a Dom Vincent Landel ocupar-se dos migrantes da sua diocese em colaboração com a Caritas Local. Todavia, o presidente da Conferência Episcopal Regional no Norte da África intervém igualmente na Europa e na região para tentar encontrar uma solução ao problema dos migrantes. O raciocínio que fazemos é este. Que razões podemos oferecer a todas essas pessoas que fogem para que permaneçam? E, além disso, o que podemos fazer para ajudá-las a se conscientizarem desse fato e permiti-lhes que prossigam e cresçam sem cair no desespero? E grandir e não entrar em desesperança. E grandir e não entrar em desespero? E grandir e não entrar em desespero? Obrigado.